Irmão, olha só, o governo, que você tá falando, chegou a empenhar 1.6 bilhões pra comprar a Covaxin, certo? Você não queria vacina? Vacina da Covaxin. Você não queria vacina? Mas uma vacina que não foi nem aprovada pela Anvisa, cara. Ah, tá, então se ele compra, ele tá aprovada pela Anvisa. E aí se ele não compra, você fala que não comprou. Não foi aprovada pela Anvisa. Que coerência, cara. Cara, esse contrato, essa nota de empenho só foi quebrada depois, depois que os caras começaram a CPI da Covid. Ah, entendi. Então ele só comprou a parada depois de CPI da Covid. É. É isso que você tem pra falar do governo? Não, cara. Pô, vai lá. Tira mais alguma coisa, cara. Porque você fala que... Sério, vou deixar você falar. Vai lá. Sua vez. Beleza. Então, vamos lá. Então é o seguinte. O que que tu acha de uma ditadura chinesa que fiscaliza as pessoas, certo? Que fiscaliza eu, você, com biometria, com íris, com... Errado. Retira a liberdade, né? É, exato. Sim, sim, isso aí. Exato. O que que tu acha disso? Errado, errado. Você acha errado? Sim, errado. Mas aí o seu Jair Bolsonaro... Essa é a nova estratégia sua? Sem ficar me perguntando uma coisa e depois ele vai e mostra. Jair Bolsonaro vai lá e assina... E tá errado. Assina um decreto, meu irmão. Aqui, ó. Assina um decreto, cria a base de dados maciças entre as pessoas. Eu não concordo com isso aí, meu irmão. Você não concorda também? Mas você não criticou ele, né? Não concordo. Lógico. Você não criticou ele. Tô criticando aqui, pessoal. Esse decreto aqui, ó. Cria a base de dados maciças aqui, com quase todas as suas informações. Eu acho errado, viu? Diferentemente dele, que não consegue falar com outro pessoal da ML, eu admito. Aqui, ó. Eu acho errado, viu, Bolsonaro? Assim que, de novo aí, né? Você pagar uma viagenzinha pra mim ir pra algum lugar, aí eu te falo. Pode ser? Pelo amor de Deus, tô perdendo meu tempo. Tá passando o jogo do Flamengo, não tá? Passando o jogo do Flamengo, eu vim aqui, sério? Eu acho impressionante, cara. Decepcionante. É porque você achou que eu seria algum desses caras que fala assim, Bolsonaro, que não sei o quê, levanta a hashtag, coloca lá foto comigo com o Bolsonaro, mito e tal. Meu irmão, nenhuma... O governo Bolsonaro, ele é imperfeito assim como qualquer criação humana. Certo. E você tá querendo colocar algo de um governo que mude tudo, que se não fizer as suas vontades, você vai xingar, vai fazer zoeira dos outros. Eu sei que tem coisa errada, eu sei que tem coisa errada. Agora, qual que é a sua opção? Qual que é a sua substituição? O que você tem de novo pra poder trazer? É Sérgio Moro? Eu votaria no Moro com certeza. Exato. Mas aqui, lá em 2018, eu tenho um áudio aqui, não faz eu colocar não, que você vai passar vergonha. Você falando o seguinte, de que, na verdade, o melhor candidato era o Amoedo. Você nunca foi Bolsonaro. Você é tão mentiroso, você nunca foi Bolsonaro. Tem um áudio seu aqui, que falando o seguinte, olha, na verdade, o melhor candidato é o Amoedo, só que ele não vai ganhar. E eu continuo achando, cara. Então você continua achando o Amoedo melhor? Acho. Então pronto, não tem mais nada pra falar, não. Você já mostrou quem que você é. Hoje, cara, a galera tá vendo você falar. O liberal, o mais antiliberal que existe é o Amoedo. Hoje a galera tá vendo você falando, mas o que acontece, cara, na rua, e o que acontece no dia a dia das pessoas, é um governo absolutamente falido. Não é. É um governo, cara, que não consegue fazer absolutamente nada. Quando você destinou pras pessoas que estavam passando fome durante a pandemia? O que você fez durante a pandemia? Posso te perguntar? O que você fez durante a pandemia? Enquanto o Bolsonaro tava destinando milhões, fazendo auxílio... Eu não sou presidente da república, campeão. Então você fica na sua. Certo. Eu não sou presidente da república. Então você fica na sua. Porque você tá querendo falar pro Bolsonaro que pegou uma pandemia, todos os líderes mundiais, ninguém passou perfeito disso. E aí o cara antes, lá, foi um dos únicos que falou, olha, galera, o vírus, ele é mortal, só que o desemprego também, a fome também. Inclusive vai morrer mais gente de fome do que coronavírus no mundo. E aí sabe o que vocês fizeram? Ninguém teve a hombridade, inclusive o seu candidatozinho, Sérgio Moro, tava lá falando que, olha, o que você acha de pessoas serem presas por descumprir o lockdown? O que você acha? Fazer a mesma estratégia que você, o que você acha? Você acha certo? Eu acho errado, cara. Então, o seu Sérgio Moro defende isso. Tem vídeo dele. Não, não defende, cara. Deixa ele ser mentiroso, cara. Ah, então tá bom. Nossa, que delícia. Peraí, peraí. Deixa ele ser canada. Tá bom, peraí, peraí. Beleza. Tá bom, tranquilo. A internet é boa demais, gente. Certo, vai lá. A internet é boa demais. Vai lá. E aí, depois você vai falar que você tava errado? Vai lá, cara. Você vai falar que você tava errado? Então, peraí, galerinha, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí, ó. Eu tenho certeza aí que nós, brasileiros, cientes... E assinado por quem? Olha, assinado por quem? Você acabou de falar que ele não falou isso. É um mentiroso do caramba, pessoal. Assinado pelo seu Bolsonaro, cara. Aqui, ó. O candidatozinho dele defende prisão de pessoas que não cometem lockdown. Só um minutinho, só um minutinho. Enquanto tava acontecendo, o Vilelo fica em casa, você ficou caladinho enquanto o povo tava sofrendo. Você não sabe o que é favela, meu irmão. Eu nasci na favela. Pessoas estavam pré-presas. Que o quê, cara? Pessoas estavam presas dentro de casa, sem poder trabalhar. Entendeu? Fica vendendo cursinho pros outros enquanto que você... É isso mesmo, você não sabe a realidade do povo brasileiro. O cara tem que tomar uma decisão política entre 17 milhões de pessoas que estão na miséria e ele tem que agradar vocês. Pelo amor de Deus. Que você é, você não sabe nada da realidade do Brasil, meu irmão. Não, mas, Nicola, só que eu pedi isso. Agora você finalizou, agora vai, Nando, vai. Fala aí pra... Se ficar um falando um em cima do outro, a gente consegue entender. Vamos lá. Cara. Cara.